Olá gente! Não, não! Eu vou falar sozinho! Olá querida, eu estou bem! Tudo bem com vocês então? Hoje eu vou abrir esse presente aqui ó! Que você ganhou foi filha? Você ganhou de quem filha? Tia Lu! Tia Lu? Tia Lu é sua madrinha, você sabia? Então bora lá! Você ama a sua tia? Vai, fala agora! Então... Bora lá! Mas mamãe... Tu sabe que como a Maria Clara faz falar? Então bora lá! É! Com a Valentina! Vamos lá gente! Ela ganhou esse presente! O que que é? O que que é que ela ganhou hein gente? Eu espero muito que vocês gostem de compartilhar esse vídeo! Com a Valentina! Porque ela adora ganhar presente! A tia dela deu um presente a ela do dia das crianças né? Eu gosto de presente! Tia Lu! Beijo pra tu! Tia Lu! Eu gosto desse presente! Mas eu... Eu gosto de presente! O que que é? O que será que tia Lu trouxe pra tu filha? Esse papel já é lindo né? Cheio de bolas! Nossa mãe! É mais uma filhinha pra tu é? Mais uma! Ai que linda mãe! E agora? Ela fala é? Ela fala é? Mas a voz dela vai ficar de bebê né? É mãe! É! E ela é uma bebezinha! Será que ela chora também? É deve chorar né? Chayane o nome dela! Tem o nome já! Ela já veio com um! Chayane! Chayane! Chayane gente! Olha aqui! Eu gostei! Eu gostei! Eu gostei! Como é que agradece pra tia Lu? Como é? Obrigada! Você amou mesmo? Hum? Olha! A gente vai abrir agora! Olha que linda! Que linda! Então vamos tirar ela do bercinho né? Eu gostei! Eu gostei! Eu gostei! Eu gostei! Eu gostei! Eu gostei! Uuuu! Ai meu Deus! É muita alegria tia Lu! Quer estudar comigo? Com o pau ou brincar? Brincar! Brincar! Vamos à escola! Ui! De novo! Ela quer ir pra escola contigo filha! Eu queria! É! Gente! Se vocês estão gostando desse vídeo vai logo dando joinha né? Vai dando joinha pra Valentina pra ajudar o canal da Valentina né? A crescer gente! Se você tá chegando agora se inscreve no canal se você não é inscrito né? Vem! Já tá acompanhando! Vem! 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 Vai! Põe mais ela pra falar! Você vai adorar! Ai! Você é muito cafechosa! Uuuu! Que moça do sono! Eu te adoro! Te adoro mãe! Vamos brincar! Tu amou? Tu amou teu presente? Eu te amo você! Dá beijo! Dá beijo pra tia Lu! Dá beijo! Dá beijo! Mas eu vou passar pra papai! Eita dano! Eu vou atrás! Eu vou atrás! Eu vou atrás! Eita! 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 Ela falou que me deu. Mas ela fala. O que é o nome dela? Cheyenne. Cheyenne. Ela trouxe para a vovó dela ver, gente. Eita, olha só isso. Foi a tia dela? Foi a tua madrinha que mandou para tu? Dá um tchauzinho, Cheyenne. Dá um tchauzinho. Tá vendo? Ela gostou, não foi? Vai, coloca ela para falar. Tua filha. Olha o vovô. Engraçada, mãe. Como é? Essa pode ser a migrota boneca. E vai ser a Gêmea. Gente, ela está na alforia. Pegou essa boneca da tia dela. Não foi? Tchau, Caminho. Tchau, Caminho. É isso aí, gente. Eu espero muito, 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 muito que vocês tenham gostado. E ajudem a gente aí, né? Dando joinha. Aqui é o mundo da Valentina. Aqui são as coisinhas dela. Não é, mãe? A lixa mais ló dela. Eu espero que eu tenha escovar o dente. Isso. Para ir dormir. Mas eu tenho uma escova de dente. Tchau, gente. Dá tchau aqui para o pessoal. Tchau. Deixa o joinha. Pede o joinha amanhã. Deixa aquele joinha, tá, gente? Beijo com like. Oh, meu Deus. Beijo com like. Beijo com like. Fala. Beijo com like, gente. Mas agora sim. Dá joinha para valer. Dá joinha para valer. Dá joinha. Tchau, meus amores. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.